Vamos falar do Léo Batista? E o Léo Batista? Ah, olha, é o momento fofo do dia. Momento fofo do dia. O Léo Batista foi participar da Globo News. E aí, o que acontece? Ele estava ali dando depoimento sobre o Cid Moreira hoje de manhã e fazendo uma dobradinha ali com a Lilian, com a Leilane Nelbert. E aí, ele começou a contar a história, começou a falar. Mas o momento fofo foi quando a Leilane Nelbert tentou se despedir ali do Léo Batista. E aí, ele não queria ir embora. Não quis ir embora. Ele gostou. A Leilane ficou numa saia justa ali, sem saber como cortar ele. Tem um trechinho, a gente vai receber só um pedacinho pra não dar problema de direito. Mas só um pedacinho, só um pedacinho. Só um pedacinho, hein? Olha lá. Tá, então, Cid Moreira? É isso. Tá vendo? É isso. Então, tá. Aí, fui lá, apresentei o Cid e fui embora. E deu no que deu. Pronto. O Cid gravou a Bíblia. Gravou, ganhou dinheiro. E eu fiquei chupando o dedo pra deixar de sair. Meu amor, você tá aqui até hoje. Você tá com a gente até hoje. E você não ficou chupando o dedo coisa nenhuma. Você tá aí fazendo história junto com a gente. Leozinho, muito obrigada, viu? Eu tava doido pra ficar até mais tarde aí. Pode ficar com a gente depois assistindo a gente. Eu sou fã pra caramba. Olha o Valdo. Não vi. Olha, pô, eu sou seu fã, Léo. Ela me... Lembra uma antiga, uma outra apresentadora que tinha aqui antigamente. A gente tá aqui, hein? Ele não parava, né? Nossa, muito sério. Ficou uma coisa injustíssima. E aí, só precisa adiantar um pouquinho. Aí o que acontece? A Leilani... É, ele conseguiu ficar, né? Ele conseguiu ficar mais uns minutos. E o programa ia pro intervalo. Mas aí eles cancelaram o intervalo. Pra continuar com o Léo Batista mais um pouco. Mas teve um momento que ele teve que ir embora, né? Acho que ele queria ficar ali o programa inteiro. Mas não podia, né? É, então. Aí a Leilani queria não cortar o Léo, né? Naquele saia justo. E o Léo, não, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. E eu percebia que começou a tocar a musiquinha pra chamar o break. E ela queria cortar o Léo. E aí ela ficou numa saia justo. Alguém falou no ouvido dela, olha, suspende. Não vamos pro break. E aí eles continuaram falando com o Cid. Mas aí tem uma hora que tinha que fechar. Com o Léo. Com o Léo, desculpa. Tem uma hora que não tinha como continuar mais o papo. É bem no finalzinho do vídeo, Fabrício. E aí não tinha mais como continuar o papo. Aí voltaram. E aí ela começou a falar, olha. O Léo, eu realmente preciso cortar. Não sei o que lá. E ele... Eu falo demais, né? É uma forma gentil de você dizer que eu quero ir embora. Vamos ver se pode ser assim. Vamos ver se dá pra gente ver se pode ser assim. Viu, Camilo? Aliás, você... É um bom começo. Não tá nada de Bonfim, não, né? Só no comecinho. Bonfim sou eu. Quem me dizia... Léo, desculpa. Eu não ouvi. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Foi bem no finalzinho. E aí a Globo cortou. Porque não tava dando... É, teve que cortar ele. Porque não tava dando caminho pra Leilani fechar ali. De uma forma elegante. E o editor percebeu que ela tava numa saia justa, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Cortou pra Camila Bonfim. Cortou o áudio do estúdio. E a Camila, olha... Não tô te ouvindo. Mas... Olha, tem muita história. Muito obrigado. Olha, mas vamos agora pro intervalo comercial e tal. Pra poder ali... Porque eu achei o momento super fofo. Porque eu acho que mostra-lhe um pouco do Léo Batista. Ele querendo trabalhar. Ele querendo trabalhar. Querendo falar. Querendo participar do telejornal. E eu acho isso um exemplo. E eu achei o jeito da Leilani. Foi um jeito muito sutil. Ela teve um cuidado muito grande. De não ser... De ela não parecer ali... Mais educada, né? De forma grosseira. Ela foi muito gentil. E aí o... Vamos levantar o... Não tem nota 10 aqui no nosso live? Vamos dar uma nota 10 pra Leilani. Vamos dar. Sim. Pelo que ela fez hoje pelo Léo Batista. É isso. Foi muito legal mesmo. Porque o Léo Batista não queria ter parado de trabalhar. Ele acabou saindo da Globo. Algumas vezes ele chegou a fazer algumas participações. Trazendo os gols da rodada na Globo e tudo mais. Mas há bastante tempo ele não aparecia. E ele voltou agora pra prestar homenagem ao Cid Moreira. E não queria parar. Então realmente foi legal. E ele falou. Foi divertido ali. E a Leilani tentando cortar ele. Foi o momento fofo do dia. Tentou uma plaquinha. O momento fofo do dia. Foi isso. Realmente foi. Foi legal.